Você está ouvindo a rádio web João Luz FM Trocando em miúdo com Eduardo Mancás Olá prezada pessoa ouvinte cidadã Conta de luz mais cara bandeira vermelha é isso mesmo que você está ouvindo e já está valendo então Marina Esdolce vice-presidente protesta associação de consumidores em primeiro lugar o fato em decorrência da seca natural nessa época do ano os reservatórios que abastecem as regiões sudeste e centro-oeste estão secos e novamente isso recairá sob o consumidor que deverá pagar até 5% ou a mais na conta de luz vai aumentar essa conta, o consumidor tem que saber de que forma que deve estar utilizando a energia já são dois anos de luta que nós temos contra as bandeiras tarifárias da energia elétrica mas elas permanecem o problema é que ainda não recebemos os 7 bilhões de reais que foram cobrados indevidamente pela conta de luz entre 2002 e 2009 e ainda temos essa dificuldade de lidar com o tempo seco ou seja, estamos sendo prejudicados novamente com essas tarifas todas enquanto não conseguimos extinguir essa cobrança a saída para o consumidor é economizar para não criar problemas financeiros devido a esse aumento e só para o ouvinte entender bem é falta de chuva? mas também tem outro detalhe agora com a falta de chuva precisa ir lá para aquelas termoelétricas não é hidrelétricas e termoelétrica precisa de um negócio chamado combustível, óleo, diesel que casualmente teve aumento agora por causa dos impostos piscofins também, né? é isso mesmo então, as usinas termoelétricas são acionadas o custo é maior tem a questão dos combustíveis também que hoje o consumidor está enfrentando agora, qualquer dificuldade que o consumidor tenha é real ele está tendo aumento de impostos ele está tendo aumento dos combustíveis ele vai ter aumento da energia elétrica portanto, a saída é economizar porque todo esse repasse acaba vindo para o consumidor é uma questão bastante importante do ponto de vista do consumidor e esse percentual que vai recair sobre o consumidor são percentuais que vão impactar no orçamento doméstico sem dúvida nenhuma contei também sobre aquele por exemplo, as empresas de energia elétrica e distribuidoras teve um tempo elas cobraram mais como você falou, né? já tem que devolver uns 5, 6 bilhões mas para essa devolução está demorando só que a bandeira da elétrica que é imediata, né? a luz vermelha olha, a cobrança quer dizer, o problema dos 7 bilhões de reais que foram cobrados indevidamente nas contas de luz entre 2002 e 2009 nós não tivemos um retorno como consumidores e ainda assim qualquer dificuldade hídrica é repassada para o consumidor como se o tempo seco fosse o causador desses problemas todos, né? então o que nós pensamos é que deveria haver uma responsabilização dos governantes para que traçem planos para lidar com o tempo seco para que não repasse para o consumidor essas tarifas porque nós estamos pagando mais caro porque as termoelétricas vão ser acionadas devido a essa decorrência da seca que é natural nessa época do ano e o consumidor novamente vai ser onerado isso impacta evidentemente no orçamento doméstico isso mesmo por isso então cuidado na hora de tomar banho de chuveiro tem que ser reduzido para que se possa haver uma economia real Maria Inês Doce vice-presidente de proteste associação de consumidores obrigado pela sua participação aqui no Trocando e Mildo até outro dia até a próxima é da sua conta então tá em té e axé Uma produção EBC Empresa Brasil de Comunicação Distribuição Rádio Agência Nacional Joluzi FM Música, esporte e notícia 24 horas no ar Música, esporte e notícia Rádio Agência Nacional